Fala pessoal do Youtube, eu tô dizendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal de Carlos Gameplay E hoje a gente vai tá jogando aqui Delta Rune Quando eu entrar no mapa eu já volto Bom, paramos aqui Onde tem um rei lá no canto E eu não sei como derrotar ele Então esse episódio vai ser só contra ele Eu acho que é o rei Eu já tentei de tudo E o que falta é atacar Estão vivos? Sim Que é o que desta vez é Suzy e a minha namorada É o mais forte Onde está agora? Sim Sim, padre Onde está agora? Onde está agora? Onde está agora? Ai, tem um forte aqui! Ai, parece um rei Eu sou do tipo mal Rej, rei Abra Rej, rei Abra Ah não, abra Magia, item, popa Se defende Vou vir aqui, agir, rei Abra E você se defende Todo mundo vai parar na porta do céu Ele vai fumar todo mundo O que é que é que é isso? Eu vou arriscar Vou usar o doce escuro Para colar Ahn O deus Você Se defende Se defende E você Se defende E você Cura Ataque Ataque E você Se defende Ataque Ataque Cura Fora mais! Isso é pequeno! Se defende Se defende E você Ataque 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 É Já peguei, já peguei o jeito aqui, agirei, você se defende, ai não, ainda bem, melhor eu usar itens, não tem item, se defende, ai não, Suzy, aguente, agora é só se defender, então, mais 28 card, ainda bem que esse ataque é fácil, é difícil, mas dá para vencer, agora eu não sei, é muito difícil, ai o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, rebloquei o caminho, adiante eu, Vou ser. Coragem, impulso, aumenta a defesa Vou usar coragem Você defende? Você errei? Vou apagar E aí? Vou apagar E aí? Você errei? Vou apagar O que é isso? 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 Cara! O que é isso? Muito rápido! Eu me lembrei do Ezreal de Undertale, porque era de matar, então eu vou continuar atacando ele. Não, não pode atacar. Agir, atacar, rei, atacar rei, atacar rei. Alô! Aqui? Tá cá. Tá cá, rei, tá cá, rei, atacar rei, atacar rei. Ai... Suzy. Ai, é item, então. Suzy. É magia e sem boba. É magia e sem boba. Ah, é item. Defender... Atacar. .. .. .. O que você está fazendo? Foi melhor! Ip! Ajuuu! A gente vai atacar! Vamos atacar a rede! E você vê que é a cat chute! Cat chute! Ip! Isso cara! Levantamos! Bora atacar rei, atacar rei, atacar rei Errei Não, não, não Como que? Não, não, não O que é que tá aí? Não, não Tenho que aguentar Não, não Eu vou tomar banho Eu vou tomar banho Eu vou tomar banho É mais necessário para que seja fácil Eu vou assumir Melhor Seja igual Unsso Encerramento E A Tchau. Tchau. Eu vou morrer. É muito. Rápido. Ah não, eu vou morrer. Já sei que eu vou morrer. Já. Morra, já aceita. Porque eu já sabe. Já vou morrer. E olha. Vou ver aqui item. Lucrez. E você. Magia. Ataque rudo. No rei. Tchau. Olha o fininho que sobrou ali no canto. Agora eu vou atacar. É o escorre. É quase o escorre. É quase o escorre. Não sei. Ainda bem que é um ataque fácil desses. Ainda bem que é um ataque fácil desses. Achei. Olha. Peguei um. Muito forte. Essa aí. Esse consegue. Esse consegue. E esse não consegue. Eu acho que eu vou usar saquei. Eu tenho que usar mais os negócios de cura. Já que eu já tenho um monte. Sem piedade. Sem piedade. Ninguém precisa se curar. Olha. Aparece a vida do rei. Agora que eu vi. A criança veio do rei ali. Até agora a gente não tirou nem a metade. Segura aí. Cura você mesmo. Você não tem amigo. Eu não errou. Essa aí é o pio. É o DVD. O DVD. É o pio. Porque. Não tem como passar desse. Não tem como passar desse. Sem levar um dano. Toma. Atacar rei. Atacar rei. Atacar rei. Ponto de ruptura. Você. Você ataca. Você usa o ataque rudo. No rei. E você usa magia. De cura. No crise. Você usa o ataque rudo. Não. 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 Vamos lá. Eu não falei? O Ross morreu Na verdade ele desmaiou Você dá item pra ele e você usa o ataque rudo No rio Tá tudo bem ótimo Se não me engano Vai tá correndo Assim Olha o vídeo do rei Não acredito Ataca o rei e você usa Magia Você usa o outro Toma reijão Não, não, não Eu não vou ligar pra esses negócios brancos Só quero ir Só vai Vou ligar aqui Vou ligar aqui Não, não é que isso Vai valendo o que eu fiz Vai valendo o que eu fiz Vai valendo o que eu fiz Eu botei no fuzi? É, botei no fuzi Aí eu vou vir aqui e magia o ataque rudo No rei Que dá um dano bem alto Fica bem Fica Fica Não, 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 não Não, 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 não Gasta bem? Eu não arrisco Eu defendo Eu não vou ligar aqui Trajeto muito Eu tô com a vida alta Finalmente 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 Vocês não entendem como eu tô feliz De ter derrotado ele Pena que ele vai morrer Vamos, Suzy Estou orgulhoso de Mas desculpa Olha o poder de cura dela Eita Eita Cris Cris não Cris Suzy Ajuda aqui Suzy Eu tô De sumando ação Alguma coisa Não custou Seu Cucum Seu Cucum Eu me mataria Por que você Chocou Espera Por que Por que De repente Estou 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 Fimando Lento É melhor a gente ir logo Antes que ele acorde Suzy Cris Eu esqueci o nome desse Ou dela aí Terremoto Tá, bode louco Bode louco Eu não quero Filha, corte Eu tinha que morrer pra ele de novo Isso Olha É ela mesmo Não é menino não Vamos Cris Parece que eles vão botar pro mundo Real Eu acho que esse vai ser o último episódio Vai ou não vai ser? Aí está Lá frente Sei como espero Realmente Não importa Bip Agora Então Eu不是 Ai, onde a gente foi parar? O que aconteceu? Não consegui me mover, peraí. Cadê o giz? As portas estão trancadas. O que você pensa? Crius, estai Estou me levar aqui Eu acho que eu moro para o caminho de casa Oi, sangue Oi, sangue Eu não consigo andar Está tudo indo para baixo Ainda continuo indo para baixo Vou ir ver da casa, acredito Deixa eu pegar Tá Vou sentir saudade deste jogo Foi engraçado essa reguladinha que ele deu ali O que ele vai fazer? Deixa eu pegar Que susto? Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Ok? Sai do jogo Bom Nessa tela do meu celular Eu vou ficar com o vídeo Bom Então pessoal O vídeo vai ficando por aqui Até a próxima Tchau